Eu estava orando, pedindo para Deus, para cantar uma música para todos aí no Rio Grande do Sul. Tocar e cantar para aqueles que estão precisando de uma oração, de uma música-oração. Então, a oração de São Francisco, ela fala tudo isso, que nós somos instrumentos de paz, somos instrumentos de amor, somos instrumentos que levamos ajuda comunitária e tudo que nós temos que fazer é passar a paz para os nossos irmãos. Mas, meus irmãos, eu sei que muitas vezes existem pessoas que ainda, mesmo diante de tantas tragédias, ainda faz coisas ruins para os irmãos que estão sofrendo. Deus pedirá a conta de cada um que está fazendo isso. Vamos levantar um clamor e na música de oração aqui que eu falo, ela fala assim, ó. Senhor, faz-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, Onde houver duvidas que eu leve a fé, Onde houver eu que eu leve a verdade, Onde houver desespero que eu leve a esperança, Onde houver tristeza que eu leve a alegria, Onde houver trevas que eu leve a luz, Ó, veste, faz-me que eu leve a bodily, Faze-me que eu leve a luz, Ó, veste. Consolar e ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é tanto que se recebe E é perdoando que se é perdoado E é morrendo que se vive Para a vida eterna Oh, mestre, faz em que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é tanto que se recebe E é perdoando que se é perdoado E é morrendo que se vive Para a vida eterna E é claro que as muitas almas Que já se encontram diante do Senhor Que foram resgatadas nesta grande tragédia Que já estão na luz do Senhor Que já estão lá As muitas que foram tragadas pela enchente Encontraram o seu descanso Mas o consolo O que a gente tem que passar O consolar Que a gente Ele fala Oh, mestre, faz em que eu procure mais Eu, você, todos nós Consolar Temos que consolar as pessoas Do que ser consolado Compreender Do que ser compreendido Amar Mais do que ser amado Pois a gente dando A gente recebe muito mais A gente perdoando A gente é muito mais perdoado E é morrendo mesmo Que a gente vive Para a vida eterna Esse final dessa música Ela está inserida Em que todos um dia Vamos partir O problema De todas as alminhas Que se foram nessa tragédia Que estão Embaixo das águas Mas que já estão Com certeza Nos braços do Pai É ser solidário No amor Se você nada pode fazer Pelo menos Ore Ore Pelas muitas vidas Que foram para Deus Mas principalmente Para aquelas que ficaram Que perderam seus filhos Que perderam suas esposas Que perderam seus maridos Que perderam seus familiares É muito grande O número de pessoas Às vezes que falam Tantas coisas feias Que é fake Que é não sei o que Às vezes as pessoas Não se colocam Num lugar De quem está com a dor Às vezes o coração Está tão frio E tão distante Que pensa Ah Eu estou aqui Estou de bom De boa Mas nossos irmãos Estão sofrendo Levantar um clamor Um clamor E levantar a oração E levantar a oração Num conjunto Num Assim Fazer um Um clamor Com muitas pessoas Para que Nunca mais Eles vão ser os mesmos Depois desta grande Trajete Em 1945 Lá em 1945 O Rio Grande do Sul Sofreu Uma das maiores Perdas Também Não sei se Que parando A essa Dessa vez Se igual Se pior Ou se igual Ao que está Acontecendo Hoje Lá no Rio Grande do Sul Um estado Maravilhoso De gente Maravilhosa De pessoas Então Eu tenho uma amiga Uma grande amiga Que ontem recebi Ontem eu recebi No meu Whats Ela saindo da casa Levando só os pertences Que ela podia E falando Estela Eu estou triste Eu chorei Eu fiquei muito comovida Abandonando tudo Porque as águas Estavam chegando Não é? Você tem que ter um coração Igual de Jesus Coração cheio de misericórdia Você tem que ter um coração Que tenha capacidade De amar o seu irmão Ao ponto de você Se você nada puder fazer Orar E pedir A misericórdia de Deus Por eles Essa grande amiga Ela Ela estava com semblante De dor De sofrimento Imagine você Você tem sua casa Conquistar tudo Com sacrifício E aí você tem que Desocupar sua casa Porque é risco De você ficar É risco de vida Para você e seus familiares Imagine você Passar por isso Se coloque o menos Um minutinho No lugar de cada um Tente imaginar A sua vida Tendo que deixar Tudo para trás Mas pior Tente imaginar As muitas pessoas Que não tiveram Esse tempo De deixar Tudo para trás Que foram Pegas de surpresa Que estavam Dormindo Que estavam Nas suas casas Então são muitas As pessoas Meus amadinhos Que estão sofrendo E essa oração De São Francisco Ela vem nos ensinar A dar o amor Libere o amor Meus amados Libere o perdão Meus amados Não adianta A gente ficar Questionando as pessoas Porque não fizeram Deixaram de fazer O amor Está muito acima De tudo Tudo e qualquer coisa Quem ama Conhece a Deus Mas quem ama Nunca Vai entender O sofrimento Do ser humano Antes vai falar Criticar Né Porque é fácil É fácil criticar É fácil Né Falar que fizeram isso Que fizeram aquilo Que estão meio assim A gente vê muito isso Se é fake news Ou não Eu não sei Mas a gente escuta Tantas barbáries Que colocam Né Pessoas que não se colocam No lugar Do ser humano Que está ali Mas por outro lado Eu vi muitas pessoas Muitos bombeiros Muitos É Pessoas de helicóptero Né Levando A exaustão plena Deles mesmo Para ajudar As muitas pessoas Que estavam Ilhadas em cima Da casa Né Cachorrinhos Animazinhos Que estavam No desespero Se a gente se compadece De um animal Meus amados Se a gente se compadece De um cachorrinho Que a gente tem Estimação Quanto mais nós Nos compadecemos Do amor Que a gente tem Nos irmãos Que pode ser Que more no Rio De Janeiro Pode ser que more Em Salvador Em todos os lugares Né Na Bahia Um estado inteiro Na Lagoas Como meu pai morou Pode ser o estado Que for dentro Do nosso país Se o estado Está sofrendo Seja o estado Paraná Estado de São Paulo Onde for Minas Onde tiver um mãozinho Que estiver sofrendo Nosso coração Tem que estar Compartilhando o amor E se não for Possível Ajudá-los Pelo menos Que nós Oremos Por eles Porque Muitos Falam Que se ajuda Não sabe Para onde vai Aquilo E tudo mais Mas ajude Se você tem condições Ajude Sabe por quê? O importante É você ajudar É ajudar Não é? Eu vou fazer Uma 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 catança Aqui em casa E na minha Onde eu faço Academia Tem Eles vão Mandar Roupas Lá Para o meu Grande doce De agasalhos De frio Isso Eles estão pegando Muita roupa de frio Porque lá Agora Vai entrar Um inferno Quando as águas Abaixarem Muito intenso Então Eu vou levar Tudo que eu puder De agasalho Eu vou levar Se você pode Faz a mesma coisa Procura uma igreja Procura uma repartição Que possa ajudar Seja água Seja o que você puder Sabe por quê? Nós Estamos bem Nós sabemos Que estamos bem Mas eles Não Eles estão Realmente Necessitados De muitas coisas Então No lugar da gente Só criticar Que tal Se a gente Parar Orar E mandar As coisas Que a gente tiver Condição De mandar Se alguém Desviar Você fez sua parte Sabe Nunca espere Em troca Nada Dei E dê De coração Eu estou falando De mim Porque eu sempre Fui aquela pessoa Que eu Sempre seleciono As coisas melhores Para mim doar E é a melhor Que você deve mandar Viu? Não é Nada estragado Nada Rasgado Nada destruído Pelo contrário Jogue eu fora Tudo aquilo Que não presta E dê somente As melhores coisas Porque quando você Manda o melhor As pessoas vão usar O que é melhor Mande aquilo Que você estaria usando E aí sim Você está fazendo A coisa certa E porque eu cantei Essa música Porque essa música Me chama muito Para uma das coisas Mais bonita Que tem Na música Oração de São Francisco É Onde houver erro Que eu leve A verdade Muitas são as pessoas Que se enganam Que se enganam Quanto a verdade Que às vezes Nem tudo Que a gente vê É verdade Pode até ser Mas nesse caso Não A gente está vendo A verdade Nesse caso A gente está Acompanhando A verdade Por isso Não detém Assim Na Eu acho Que isso tudo Não é tudo isso Mas você tem olhos Que estão vendo Então se houver desespero Que você leve esperança Ao que está acontecendo lá Onde o desespero É muito grande Onde a gente está aqui Com o coração pequeno Com o coração entristecido Como alguém pode rir Dançar Pular E fazer festa Quando os irmãos Estão assim Vivendo Não dá Não dá Fazer um grande banquete Não dá E quantas trevas Que a gente leve à luz As trevas Gente Imagine uma cidade Sem energia Na escuridão plena Imagine A cidade Não tendo água Potável Imagine O lugar Que você está Ilhado e preso O desespero Então diz a música Onde houver desespero O que eu leve É esperança Só Não Eles estão levando Muito mais Do que a esperança Os muitos voluntários Meus parabéns Os muitos voluntários Que estão trabalhando Incansavelmente São esses anjos De Deus Que salvam vidas Que buscam Pessoas ilhadas Que buscam Pessoas em cima Do telhado Os resgates De crianças Que a gente Fica com o coração Gente Sinceramente Pequeno Dolorido Eu tenho uma netinha Com 5 Com 7 meses Eu vi um bebê De 2 meses Sendo tirado Oh meu Deus Aquilo Meu coração Ficou tão dolorido Tão sofrido Porque Porque você Está vendo A realidade Entende Então quando a gente É capaz De ter um coração Que se compadece Verdadeiramente Você tem amor Quando a pessoa For indiferente É porque ela não ama Viu Ela não ama E quando fala Que ama É mentira Porque quem ama Cuida Quem ama Pelo menos Ora Pelo outro Ainda que o outro Não te dá o retorno Não espere o retorno De ninguém Se alguém se ausentar Da sua vida Por isso Por aquilo Ore pela pessoa Às vezes você nem sabe Por que se ausentou Mas ore E ore Incansavelmente Porque muitas vezes Essas pessoas Que se ausentaram Estão cheias De problemas Não adianta julgá-las Viu Ore apenas Em família Existe muito isso Né Existe muito isso Então Ai da família Né Que não foram lida Porque a família unida Gente Principalmente Pai, mãe e filhos Pai, mãe e filhos Onde os irmãos Têm que ser Sempre amigos Porque uma família Em que há divisão O diabo tá no meio Você tá entendendo? Uma família Onde há divisão O filho não conversa Com o irmão O irmão não conversa Com o outro irmão É Pai, mãe E filhos E os filhos Têm que estar Interligados Nesta família Por quê? Porque a família Você tem uma família Você tem cinco filhos Dois Estão vindo Na sua casa Três estão vindo Na sua casa E dois não vêm Por quê? Porque estão brigados Estão guardando Magos Estão guardando Rancor Ressentimento Por algo Por algo que foi falado E os pais Sofrem Porque onde um está Os outros Onde os três Estão Os outros dois Não podem ficar Estou contando Um exemplo Assim De uma família Grande E a vida Passa tão rápido Minhas amigas E meus amigos A vida passa Tão rápido É picuinhas Em cima de picuinhas Que você não pode A vida passa Como um piscar de olho E aí não faz parte Da sua vida Aquele que você Não quer mais ver E aí não faz parte Da sua vida Aquele que você brigou Aí não faz mais parte Da sua vida Aquele que você Desdenhou Aí não faz mais parte Da sua vida Aquele que você Falou Quero que morra Não quero amizade Com ele Porque não se mata Só com Com coisas Você sabe Do que eu estou falando Não se fere Só com a espada Se é que você Me entende Então A língua Ela tem um poder De destruição Assim como A maldição entra A bênção entra A maldição também entra E quando o irmão Amaldiçoa o outro Não quero vê-lo Quero saber dele Quero que ele morra Lembre-se Que o que você deseja Para o seu irmão Volta em dobro Para você Por isso Deseje coisas boas Por isso Ame com intensidade As pessoas Porque dessa vida O que você vai levar Nada Deus pedirá conta De você Que está Com o ódio do irmão Deus pedirá conta De você Se você não se arrepender Ah A gente passa Por momentos difíceis Passa Todos passam Mas o problema É que as pessoas Que não dão perdão Elas falam Você também não perdoou Só que não sabe Que você já perdoou Às vezes as pessoas falam assim Ah Você teve mágoa também Tive mágoa também Fala isso para as pessoas Mas consegui perdoar Porque o perdão Gente Que você Dê para a pessoa Faz bem para você O mais beneficiado É você Que deu o perdão É você Que se abriu Para o outro É você Que foi capaz De doar mais Do que os outros Doam Sabe Existe uma Uma linha tênue De entrega Ou a gente Se entrega Para o outro De maneira plena No amor O ódio Nos afasta Nos aniquila Mas Você se aniquila Mais odiando Do que o outro Sente o seu ódio Por isso Às vezes As energias negativas Que vem de outras pessoas De pessoas Que não nos querem bem Pode até fazer Um pouco de mal Para a gente Mas o veneno Quem está tomando É a pessoa Ela está tomando o veneno Esperando você morrer Mas é você Que vai morrer Tomando o veneno De ódio Que você tem No teu coração Imagina que Tantas pessoas Que estão sofrendo Lá Hoje Não dariam Para ter Perdoado Algum irmão Se foi Com água Que ele foi Para a eternidade Entende O que eu estou falando Os desastres Naturais Acontecem Em todos os lugares Deus não fez O mundo Para ser Assim Porém A natureza Ela contribui A favor E contra o próprio homem Por exemplo Regiões De muitos Vulcões A gente sabe Os riscos Mas a gente mora Regiões De muitos Terremotos A gente sabe Dos riscos Mas a gente mora Por quê? Porque a gente Não tem opção Às vezes Não é? Mas Deus Não é compassivo Com esse tormento Do homem Agora sabe Qual o pior? O pior é quando o homem Devasta a natureza De forma que a natureza Se irrita Tanto que mostra O efeito O efeito estufa Por milhares de gases Que estão pelos áreas Danificando a camada De ozônio Os desastres De incêndios Em florestas O calor absurdo Que nós estamos vivendo Com essa Temperatura De um outono Um aspecto De verão Nós vivemos Um verão No outono Quando já Já seria inverno Porque A natureza Ela está Tão revoltada Com o homem Que desmatou Tanto Fez tanto Desmatamento Em prol Do poder Do dinheiro De fazer Campos E campos Para criar gados Não é? Então Você que é fazendeiro O que você vai deixar Para o seu neto? Né? Porque para o seu filho Você já está Eliminando Parte Do ar bom Que ele poderia estar Respirando Com as florestas Porque nosso ar Nossa atmosfera Vai pesar Sabe de qual forma? A umidade A umidade do ar O calor vai ser tão intenso Que não vai ter umidade no ar É sufocante Então O que nós plantamos Nós colhemos Então Se você planta amor Você vai colher o amor Mas se você planta Indiferença e ódio É ela Você vai se nutrir É dela E saiba Que Jesus está Bem próximo De voltar A Bíblia diz Que os tempos Seriam abreviados O que você acha Dos tempos? O ano passado Em dezembro Falei Nossa Chegou dezembro Foi tão rápido Esse ano Eu achei que foi Ainda mais rápido Porque nós já estamos Em maio E em maio Eu estou aqui Falando com vocês E o meu marido Veio interromper Não tem problema Gente É isso que eu quero dizer Eu quero dizer Para vocês Que O tempo está abreviado Porque a Bíblia diz Que o amor Esfriará E a gente já está vendo Muitos Fazendo isso Mas graças a Deus Que tem muitas pessoas Do bem Muitas pessoas Que são anjos Que estão aí Ajudando nossos irmãozinhos Que estão sofrendo muito Os voluntários As pessoas Que doam O que podem E mais Às vezes As pessoas usam Perguntar Por que é tão rico Não ajuda Mas você não sabe Tem muitas pessoas Que tem muito E está fazendo No oculto Para ninguém saber Então antes da gente Pensar qualquer coisa A respeito das pessoas Pense Cada qual faz O que pode Mas não julguemos Para não sermos Julgados E por que é que o final Do tempo está próximo E a Bíblia é clara Haverá O relógio Vai correr muito rápido Como já está correndo Nós estamos em maio Indo para junho Meio do ano E você piscou E você já estará em dezembro No final dos tempos Jesus disse Que o tempo Vai ser tão abreviado Que as pessoas Não vão se dar conta A volta iminente Do Senhor Está aí As portas Se você não acredita Basta você abrir a Bíblia E você vai ver O que Jesus disse Que o final dos tempos Viria com terremoto Maremoto Viria com Acidentes de todas as espécies Tsunami Enchentes No lado a terra Seca E ressequida E um Ar de deserto O clima Está totalmente Enlouquecido Não tem O inverno No lugar certo Chove muito lá Onde todo mundo Está sofrendo E aqui não tem água Aqui nós estamos vivendo isso É a falta d'água Aqui nós estamos vivendo isso O rio O rio Batalho Aqui está muito baixo E aí Eles estão deixando a água Cada Cortando a água Cada dois dias Dois dias sem água E no outro dia Vem só um pouquinho E ainda a gente vê Pessoas Que quando a água Chega Em vez de reservá-las Lava calçada Lava carros Gente Consciência Que a água Um dia vai acabar O planeta É finito em água Viu? Vai acabar Porque do jeito que está indo Que está indo A temperatura Cada vez mais Agressiva No sentido De um De um calor Para mais Assim Calor que a gente Nunca experimentou Eu pelo menos Quando era menina Nunca experimentei Esse calor Que está tendo aí Não é? Um calor Que é sufocante Essa que é a palavra Por quê? Porque o tempo Está tendo O que a gente chama De tempo Do fim Onde a gente está vendo O barbárie Entre pai e filho Entre filho E filhas Irmãos e irmãs No caso A gente está vendo O barbárie Nos feminicídios Nas mulheres Que são Em vez de serem amadas São torturadas A gente está vendo Que o amor Amor Ele está Ficando Meio que Demoder A palavra Demoder Não tem mais Tem gente que fala assim Ah, casamento É até que o amor dure Não Até que a morte Não se pare Viu? Se você casou Você tem Um compromisso Com o seu paroco Ou o seu bispo Ou o seu pastor Que te casou Foi uma aliança Que você fez com ele? Sim Mas foi uma aliança Que você fez com Deus Então casamentos Que são desfeitos Quando estão aí Sofrendo muito Pense que o inimigo Ele tenta De todas as maneiras Persuadir os casais Não quererem Mais se casarem Vai haver tempo Que não vai haver casamento Vai haver tempo Aí vai ir mais pra frente Os homens e mulheres Não vão querer Se casar Vão se juntar Já está assim Mas vai ser muito pior Quando realmente Faltar Esse amor Que precisa ter Compromisso Eu me casando Eu me torno esposa Mas é o sacramento Do casamento Não O sacramento Do casamento Do matrimônio É diferente Quando a benção Rio Grande do Sul Onde eles estão Sofrendo muito Intercida Eu faço corrente De orações Nas suas igrejas Leve grupos A orar Aqui nós oramos Em grupo Só que a gente faz Por rádio Nós temos uma rádio Aparecida Onde a gente faz oração E todos oramos Para que o povo Do Rio Grande do Sul Pare com esse sofrimento Com essas chuvas Que hoje está previsto Chuvas para o Rio Grande do Sul E a gente está pedindo chuva Aqui no estado de São Paulo E lá a chuva está vindo Quando eles estão Com o coraçãozinho na mão Porque mais e mais sofrimento Devido a água Que não vai abaixar Vai subir Então você que está aí do outro lado Me escute Olha Eu só sei que eu vou fazer 70 anos Mas eu nunca vi algo assim Na minha vida Sabe Algo em que Eu olhasse e pudesse dizer Olha Eu tenho certeza agora Que Jesus está perto Por N razões E uma das maiores É a falta De amor A falta de amor, gente Se tem pessoas que amam Tem pessoas que estão fazendo Coisas ruins Né Você sabe o que eu estou falando? Existe Um Um poder diabólico Do inimigo De dominar massas e massas De pessoas A adorar Ídolos Vivos Eu não vou citar nome aqui Tá Ídolos vivos Né Que faz shows Assim Bizarros Demais Com A palavra Com Deus Com as coisas divinas É uma Heresia Então Meus amados Milhões São entregues Para essas Coisas Do mundo Porque esses milhões Também deveriam ir Para aqueles que estão Sofrendo Não é? Então pense assim Você Sabe o que a Bíblia fala Os idólatras E os idólatras São todos aqueles Que põem o amor Em um ser humano Em um ser humano Seja ele qual for E o amor Em demasia A pessoa dá tudo Para estar onde está Aquela pessoa Da qual ela tem Idolatria Tá bom? Então meus amadinhos Lembre-se Lembre-se Em ler a Bíblia Pedir para Deus Sua família Está com problema Dobre os seus joelhos No chão No chão No seu quarto Leve o seu pensamento Para Deus E peça Senhor Eu consabro A minha família A ti Ó Espírito Santo De Deus Eu consabro A minha família A ti Que nada E nem ninguém Interfira Na vida Dos meus filhos Viu? E quando Blinde Senhor Vamos pedir Para Deus Blindar Nossas famílias Para Deus Nos colocar Uma blindagem Para que o mal Não chegue Porque o mal Gente Se a gente Não vigiar E orar Ele chega E ele chega Devastando Porque Jesus Ele bate na porta Do seu coração Para você Abrir Ele não invade Mas o inimigo De Deus Ele derruba A porta Ele vai Para cima Com tudo Por quê? Porque ele não tem Escrúpulo E aí Muitas mortes Relatam Como Como que eles Se viram Num lugar Horrendo Horrendo O inferno Gente Ele é real Viu? É a pessoa Que vai ser esquecida Por Deus Para toda Eternidade É a pessoa É a pessoa Que vai viver Queimando Eternamente Num fogo Que ali Cheira Enxofre Ali O inimigo De Deus Ele vem Para a alma Nunca mais Terá paz Viu? Nunca mais Certo? Ah O céu é de verdade? É É de verdade Mas a salvação Só vem por Jesus Cristo É Para você Aceitá-lo Como Senhor Para levar até Deus A sua salvação Depende De você ir até Jesus Cristo Dizer Senhor O Senhor é o dono Da minha vida Agora a sua salvação Da sua alma É Deus A salvação Para você entrar No reino dele De Deus É só Deus Jesus te leva Ao Pai Mas o Pai É que te dará A salvação Por isso Meus amados Eu encerro Essa estreia Que eu vou fazer Com o nome Amem-se Perdoem-se Leiam a Bíblia Se voltem Para Deus Deixe as coisas Mundanas Deus pedirá Conta de ti Para toda A sua vida No final Você vai ver Sua vida correr Como num filme E Deus vai te apontar Todos os seus Delitos Todas as coisas Que você fez de mal E quiçá Você tenha um livro Da vida Em que você Foi aprovado Para estar no céu Com ele Porque se com o Cristo Nascemos Por Cristo Vivemos E com Cristo Morremos Mesmo que nós Sejamos perseguidos No final Dos tempos Quando todos Serão perseguidos Porque você vai falar Que é de Cristo E você vai ser perseguido Saberam? É No final dos tempos Haverá Isso que eu estou falando Muitos serão perseguidos Porque muitos Já quando Como discípulos Foram Martirizados Todos seremos Martirizados Por amor Ao Cristo Jesus Então não tenham Medo de amá-lo Não tenha medo De receber Cristo como seu Salvador E Senhor Da sua vida E ore pelos irmãos Do Rio Grande do Sul Porque eles Precisam de muita oração Mas de muita oração Sabe? Para suportar Tudo que eles passaram Porque marcou A vida deles Para todos sempre Tá bom? Amiga Aí Do Rio Grande do Sul Eu amo você Eu amo você Você se comunicou comigo Mais uma vez Eu repito Né? Essa grande amiga Falou pra mim Que estava lá Abandonando a casa Vocês não tem noção A dimensão da dor Que eu senti Viu? Por conta de amar Tanto ela Em Cristo Jesus Fiquem todos com Deus E que vocês tenham Paz no coração Quando de fato Conhecer A verdade E ela vos libertará Não vivam Para as coisas do mundo Vivam para as coisas do alto Onde um dia Deus Chamará você Pelo nome Amém? Fiquem todos com Deus E até a próxima